Não vou parar, não vou ficar prostrado aqui no chão Vou levantar e tomar por si do que Deus mandou Sua palavra diz que eu sou mais do que vencedor Herdeiro da promessa eu sou Toda arma preparada não prosperará Deus é minha justiça e me fará reinar Contra feras e gigantes que me afrontar A vitória é minha e eu vou me levantar Vou sacudir a poeira e vou sair do chão Tudo que roubado foi Deus sem restituição Vou sacudir a poeira e vou sair do chão Pra cada dia de vergonha Tem dupla honra Não vou parar, não vou ficar prostrado aqui no chão Vou levantar e tomar por si do que Deus mandou Sua palavra diz que sou mais do que vencedor Herdeiro da promessa eu sou Toda arma preparada não prosperará Deus é minha justiça e me fará reinar Contra feras e gigantes que me afrontar A vitória é minha e eu vou me levantar Vou sacudir a poeira e vou sair do chão Tudo que roubado foi Deus sem restituição Vou sacudir a poeira e vou sair do chão Pra cada dia de vergonha tem dupla honra Vou tomar posse de tudo que é meu Todas as coisas eu posso em Deus Dias melhores eu sei que virão Vou continuar Eu vou sair do chão Fervi ao Senhor com alegria E apresentai-me pra Ele com clã de cor Aleluia Vem comigo Vem comigo Vou sacudir a poeira e vou sair do chão Tudo que roubado foi Deus sem restituição Vou sacudir a poeira e vou sair do chão Pra cada dia de vergonha tem dupla honra Oh, 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 oh Obrigado.